De volta em Teresina, 13 horas e 6 minutos, hora certa em nome de Jornal O Dia, que está com uma ótima promoção para assinatura anual. Assine o Jornal O Dia e ganhe um voucher de R$ 150,00 para desfrutar a gastronomia que só o restaurante Manaprime tem. Faça sua assinatura hoje mesmo pelo telefone 2106-9927. Agora, política de A a Z. Já está aqui ao meu lado, Ari Matéia. Tudo bem, Ari Matéia Azevedo? Seja bem-vindo, boa tarde. Tudo bem. Hoje nós vamos começar falando sobre uma novidade do presidente Jair Bolsonaro lá em Brasília, não é? Se ele está tentando lançar um modismo, conta pra gente. Lívio, o presidente acaba de assinar um decreto tornando mais simples, aliás, eu diria mais banalizada, a relação entre os agentes públicos ou da população com o próprio agente público. Não mais se permitirá expressões específicas de tratamento. Olha só. Não se pode ou não se deve, acho que é a partir de 1º de maio, endereçar uma correspondência ao ministro de Estado, chamando-o de vossa excelência. Basta tão somente a palavra senhor ou senhora, conforme se a carta for endereçada a Damares, por exemplo, a ministra. Ficam, pois, abolidas as expressões vossa excelência, excelentíssimo, vossa senhoria, vossa magnificência, doutor, ilustre ou ilustríssimo. Olha, digno ou digníssimo, e até respeitável, você não pode dizer respeitável senhor. Lívio, num país em que a língua culta foi pro brejo, e eu digo isso nesses 12 anos do PT, onde o próprio Ministério da Educação acha tolerável e, portanto, aceitável o sujeito dizer numa frase a gente vamos, ou nós vai, ou nós faz, ou mais precisamente, o povo vão. E o próprio filho do presidente, do atual presidente da República, corrigindo ele publicamente, quando ele pronunciou a palavra privilégio, a palavra privilégio, chamou de privilégio, não se pode mais esperar nada, mas nada mesmo, dessa história, de como vai ficar os tratamentos entre as pessoas. Aí, Maté, você falando aqui, eu me lembrei da história do presidente, você lembra da polêmica que se fez acerca desta forma de se dirigir a, então, presidente Dilma Rousseff aqui no país? Que não é errado, mas é um, foi uma forma nova de dizer presidente. É aquela velha história, sabe o que é? Criaram muito essas expressões e se passou a admitir, é machismo, porque só se refere ao senhor. E aí tem aquela história, hoje, se você chegar e não disser boa tarde a todos e a todas, opa, você já está fazendo discriminação. Então, criam essas, essas novidades que terminam assustando. Será que está faltando coisa para se preocupar em Brasília, Maté? Olha, sem querer se apitoniza do agouro, quero lembrar que o Jânio Quadros, que renunciou aos sete meses de mandato, Bolsonaro tem menos de quatro. O Jânio Quadros baixou o decreto proibindo briga de galo, uso de biquínis na praia. E ainda tudo está em uso. Com essa medida do presidente Bolsonaro, tudo volta à banalização. No dia mesmo em que o ministro da Economia foi à Câmara, todo mundo lembra, o Paulo Guedes, ele colocou o dedo em rixa e chamou o deputado de você. Resta saber se o Congresso Nacional, onde, apesar de muito dos seus membros não saberem sequer falar o português, correto, vai seguir essa norma do presidente. E vamos também esperar se os estados e municípios vão seguir. Isso fala muito também do que nós, brasileiros eleitores, devemos esperar dos nossos representantes, não é, Maté? Porque realmente pessoas que não sabem mal falar o português, nossa língua materna, realmente diz muito sobre os nossos representantes. É, como eu disse agora há pouco, a língua culta foi para o brejo. Antecipação do ICMS, mas só para o governo? Ah, teve um caso novo aí, o governo fez mais uma antecipação de recolhimento de ICMS sobre a energia elétrica, eu até batizei na minha coluna do cheque elétrico. Isso melhora o caixa do Estado, naturalmente, para pagar suas contas. O governo começou em outubro do ano passado, fez outra antecipação em janeiro, e agora, na semana passada, já publicou um novo decreto determinando a antecipação do prazo de recolhimento nos meses de março, abril e maio. Tudo antecipado para o dia 10, que foi o dia 10 de abril passado. O valor antecipado é de, em torno de 90% sobre o que foi recolhido no mês de março. É um excelente, um bom presente para a empresa. Mas isso vai criar problema para os municípios, porque o ICMS não é todo do governo do Estado. E eu tenho um fone da Prefeitura de Teresina que diz que a parte do município não está sendo repassada. Já, já vai se formar uma imensa fila de prefeitos atrás de sua parte e o governo não vai ter como repassar o que eles têm direito. Benefício para uns e para outros complica, não dá certo, não é, Arimaté? É verdade. Mas nós também temos uma notícia muito boa para comentar hoje aqui para você aí de casa, porque o nosso política de A a Z está passando por uma reformulação interessante, não é isso? Conta para a gente. Bom, como a Nájela Fernandes anunciou na sexta-feira passada e já até se despediu desse lugar aqui, fez uma troca, né? Você fica no meu dia e ela vai para a parte da segunda edição. Segunda edição. Nós vamos inaugurar, eu e Nájela Fernandes, inaugurar o programa no rádio, aqui na primeirinha da cidade, como se diz, não é? A Z no rádio. 92.7, a Z no rádio. Vai ser um programa entre 12, 12 e 10, nós estamos estabelecendo o horário, 12 às 14. Programa jornalístico, um programa também muito variado, que permita a participação de todo mundo. Vai ser bom. Coisa boa. Arimaté, conversando com a Nájela, ela realmente revelou uma coisa bastante interessante, de que neste programa também você vai ser provocado, né? Você quer ser provocado, é isso? Não, não. Eu quero dar informação, quero comentar. Não, vai ser provocado pelo povo de casa, para as pessoas que querem saber os seus comentários. Não, porque você vai... O programa, a proposta é bem diferente do que ocorre por aí, em que se abre espaços para as pessoas tentarem fazer no rádio, o que fazem nas redes sociais, agridem, xingam, não, isso aí não se vai permitir. Até porque, se se permitir, nós vamos fazer o contraponto, até mesmo com o agredido, e, claro, deixar para os ofendidos o espaço necessário, e até todo o acervo que foi posto pelo agressor, para que ele tome as medidas cabíveis na justiça. É a diferença da marca de credibilidade do sistema como um dia de comunicação. Nós vamos fazer isso, como fazemos há quase 50 anos, nessa relação com o Jornal Dia, nós vamos tentar colocar no rádio essa mesma marca. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que, durante toda esta semana, antes do Arimatéia e a Nájela assumirem a rádio, ainda vai ter, neste formato, política de azê, não é, Sérgio? Exatamente, nós esquecemos, nós vamos continuar aqui, eu e a Nájela vamos continuar junto com você, só que direto do rádio. Vai ter um momento em que você vai nos chamar e a gente vai seguir o programa do rádio seguindo aqui na TV, na O Dia TV. E muita coisa boa vem por aí. Muito obrigado. Informação. Muito obrigado, boa tarde para você. Até lá. Continue na O Dia TV, canal 23.1, a gente volta já com mais informação para você nesta tarde de segunda-feira. Tchau.